Aqui do canal, hoje vamos fazer um suco de limão sem amagar. Um segredinho que eu tenho aqui para não amagar o suco de limão. Vamos fazer dois limões, água, gelo, uma jarra e açúcar. Então vamos preparar o nosso suco de limão. Vamos precisar desse espremedor de limão. Vamos partir o limão no meio. Vamos cortar o limão para a gente espremer nesse espremedor de limão. Aqui estão meus dois limões. Vou bater nele para ele ficar bem molinho. Dou uma batidinha nele com o cabo da faca. Aqui já está minha jarra. Vamos pegar o nosso limão, vamos bater nele. Dá uma batidinha. E vamos cortar o nosso limão no meio. Aqui estou batendo ele. Agora vamos bater o nosso limão no meio. Vamos espremer o nosso limão na jarra. Fazer um suco de limão sem amargar. Esse suco pode deixar até para o outro dia que ele não amarga. Esse é o segredo. É espremer ele com esse espremedorzinho aqui. Vamos cortar o nosso limão no meio. Vamos espremer. Vamos colocar o espremedorzinho de limão. Vamos espremer ele aqui na jarra. O suco dele. Dois limões dá bastante suco. Dá uma jarra e meia de suco. Um litro e meio de suco mais ou menos. Agora vamos espremer. Pronto. Já está bem espremedinho nossos limões. Agora vamos precisar do açúcar. O gelo. O gelo. Está aí o gelo. Vamos precisar do gelo. O açúcar. Vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar um litro de água. Um litro e meio de água. Minha jarra é de um litro e meio. Então eu faço um litro e meio com dois limões. Vamos colocar aqui. Vamos colocar água. Vamos adoçar nosso limão. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Se não for inscrito, ative o sininho. Para o vídeo chegar primeiro é assim que eu postar vídeo. Aqui estou colocando a água no limão. No suco do limão. Só tenho suco. Exprimei dois limões. Vamos colocar água. Coloquei gelo. Agora vamos mexer bem esse suco. Vamos colocar açúcar. Coloquei bastante água. Vamos colocar açúcar. Agora vamos mexer nosso suco com açúcar. Aí vamos colocar duas colheres bem grandes de açúcar. E vamos colocar nosso suco para adoçar. Aproveita, se inscreve, dê like, compartilhe com as amigas. Ative o sininho. Agora vamos mexer o nosso suco para ele ficar bem docinho. Bem geladinho. É uma delícia no calor um suquinho de limão. É um segredo que eu deixo o meu suco sem amargar. Aproveita, se inscreve no canal. Vá dando like. Ative o sininho. Se inscreva. Não esquece de se inscrever. Ative o sininho. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, menina. Fico com esse suquinho de limão.